O estranho caso de assalto registrado na 3ª Avenida do Pontal do Ipiranga, na última sexta-feira, teve outro desfecho. Durante a madrugada deste dia, sexta-feira, 27 de janeiro, Jefferson Pinto de Araújo entrou na residência por uma das janelas, levou joias e agrediu as duas pessoas que estavam no interior da casa. Uma idosa de 82 anos e sua ex-mulher, que trabalhava na mesma residência. A polícia achou o caso muito estranho e, dada a violência usada pelo assaltante, começou a investigar outras possibilidades. Foi aí que a polícia descobriu que Jefferson armou uma situação de assalto para se vingar da ex-mulher que tentava uma separação. A idosa foi agredida com vários golpes de madeira. Já a ex-mulher teve cortes profundos no rosto e um grande corte na língua. A delegada do caso deu entrevista no último sábado, no momento da prisão de Jefferson, ao repórter Cássio de Souza. As agressões imprimidas na vítima sinalizaram que o autor seria uma pessoa próxima. Verificou-se, então, que a vítima possui um histórico de violência doméstica com seu ex-companheiro, que é a pessoa de Jefferson de Araújo Pinto. Depois dessas informações, me desloquei até o hospital onde as vítimas estavam internadas e onde obti informações quanto ao biotipo do autor, que coincidia com as características físicas do ex-companheiro da vítima. Ele, então, foi conduzido coestivamente à unidade para prestar declarações, oportunidade em que, durante o interrogatório, ele confessou a prática dos atos. Essa detenção dele se deu onde? Lá no local mesmo, no portal do Ipiranga? No local de trabalho do Jefferson. Lá no portal mesmo, no Ipiranga? E qual a pena máxima que pode ele pegar? Certo. Ele foi autuado pela lesão gravíssima, por ter causado deformidade permanente no rosto da vítima, uma vez que retalhou-lhe o rosto, causou retalhos no rosto, utilizando-se o canivete, que é a lesão gravíssima, qualificada, na verdade, majorada pela violência doméstica e tem uma pena máxima de 10 anos e 6 meses. Foi autuado também pelo roubo, majorado pela restrição da liberdade das vítimas, uma vez que as manteves em seu poder por aproximadamente uma hora e subtraiu os pertences da vítima e eu, sendo roubo, a pena máxima de 15 anos. Então, considerando o cúmulo material do concurso, material, ele pode pegar, no máximo, 25 anos, 6 meses de prisão. Ele chegou a falar qual o motivo das agressões, porque requintes de crueldade na realidade, né? Agora, por que, assim, ele chegou a falar? Por que tanta crueldade? Exato. As agressões foram direcionadas à vítima, sua ex-companheira, exatamente na face, inclusive, em dado momento, ele tentou cortar-lhe a língua e ele alega que foi motivado por revolta, em razão do término do relacionamento e pela vítima ter registrado algumas ocorrências em face de sua pessoa. Agora, também, por que as agressões também à idosa, à senhora que estava com ela? A idosa teria, segundo o relato do próprio Jefferson, teria gritado no momento em que ele estava dentro do quarto, agredindo e olhando a vítima. Então, a idosa teria gritado, razão pela qual Jefferson desferiu golpes com uma chave turquesa também na cabeça da idosa. Ele tinha a intenção de matar a vítima? Aparentemente, não. Aparentemente, o dólar inicial era mesmo de causar lesão gravíssima à vítima. Notadamente, que as lesões foram direcionadas exclusivamente ao rosto da vítima. Então, verifica-se que não havia o dólar de matar. O destino agora de Jefferson vai ser passar os próximos dias exatamente nesta parte, que é um anexo da Penitenciária Regional de Linhares, onde ficam os presos provisórios. O inquérito, de acordo com a delegada do caso, já está sendo finalizado.